Vai lá no céu, como os montes de Sião Eu me desesperei Porque é aquilo que falou Às vezes, por exemplo, aquela questão do que a gente está falando Das ondas Necessariamente, isso já é uma questão de interpretação minha Não está no texto Mas eu posso entender que foram ondas Que ele já tinha enfrentado antes A questão é que tinha algo que não era natural ali no meio É um medo que nos causa cegueira A gente fica com medo, não sabe para onde se seguir Não sabe para onde está Deus E aí que é complicado O medo e não o temor, ele não cega, né? O temor nos aproxima de Deus O medo nos distancia de Deus E outra questão, eu estava até falando com o pastor Rafael aqui Agora, a gente estava conversando aqui A questão de quando o Pedro vai andar por cima das águas O medo não deixou ele acreditar que era Jesus que estava vindo andando E quando ele fala assim Se é tu mesmo, faz eu andar por cima das águas Ele foi andando Mas daqui a pouco ele tirou os olhos de Jesus E começou a olhar para o tempestade, para o mar O medo tomou conta disso O medo era tão grande que eles pensaram que era um fantasma Ou seja, eles já estavam apelando para o sobrenatural Mas com muito temor, com muito medo E aí que ele desafiou É todas as vezes que nós estamos falando de medo É um sentimento É um sentimento volátil Mas não é volátil Mas é isso que eu estou falando Mas é uma linha tenue, né? O medo, o medo que é suprimir o temor Por exemplo, primeiro é um fantasma Eu estou com medo, daqui a pouco não é Jesus Temor Estou andando sobre as águas Aí eu vou para cá Estou com medo de medo É uma linha tenue Mas é isso que eu estou falando com o pessoal Ai, mas eu sou crente, estou com muito medo É natural Claro que você tem que lutar Mas é um que afogar o outro É bom dizer que ele Pedro quando afundou Ele gritou socorro E imediatamente diz a Bíblia que Jesus estava lá Então até mesmo nessa tua trajetória E surgiu esse medo Quando ele vai estar lá para te socorrer É bom nós citarmos bem isso Porque ele esteve lá e levantou Pedro E vou te dizer mais uma coisa Quem estava no barco assistia Pedro andando E ao mesmo tempo assistia o Pedro afundando Eu gosto de fazer muito essa analogia Porque o que acontece Às vezes dentro do nosso ministério Da nossa chamada Nós temos pessoas que estão nos observando E essa torcida Muitas das vezes A maioria são Afunda, afunda, afunda Tem uma torcida boa para isso E Deus nos permite passar por isso Eu acho muito interessante Para exatamente vir um socorro Que não somos nós que estamos andando Mas é o poder dele Uma coisa que é interessante E fazer ele voltar com ele no barco E reconhecer que o Senhor é Deus É tremendo Como a gente estava falando Sobre a questão espiritual voltada ao medo O mundo que nós vivemos Extremamente acelerado Não faz com que os jovens Sejam jovens antes de serem jovens Entendeu? Eles tem que se adequar a uma sociedade A um grupo A um seu grupinho Para poder se identificar No meio do seu grupo Se mutilam E aí ficam frustrados E aí ficam com medo Medo de pertencimento Medo de ser aceito Medo de ser aceito pelos pais Medo de ser aceito no grupo Ser aceito na igreja Nós que somos da comunidade Da fé de cristão E aí começa Todo mundo a ficar freado E aí tenta para a alma Por que tem tanto suicídio hoje? As pessoas estão totalmente frustradas Porque o foco delas É atender o desejo de fora Não dele próprio Talvez nem atender o desejo do Senhor E aí eles ficam com medo Medo de frustrar os outros E aí tem jovens, adolescentes Se mutilando Que agora virou uma modinha É uma doença da alma Se cortar todo Se cortar todo Para quê? Para poder se sentir Porque as pessoas querem livrar a dor da alma Querem abrir o peito E como elas não veem algo palpável E tentam se matar E se mutilar E se mutilam Lembrando que tem alguns Que se matam Por medo de não ter mais condição De dar à família O que vinha sempre tendo O de caralho é a sociedade Os empresários Pessoas que tinham Um alto nível de vida E davam tudo de melhor Para a família De uma hora para a outra Uma tempestade da vida foi Quebrou ele E ele por medo De não conseguir dar mais Enfrentar aquilo Ele decidiu tirar a vida dele E tirar a vida da família inteira Um rapaz de 32 anos Formado em farmácia Ganhando um salário De 9 mil reais por mês Na cidade do Paraná Cometeu suicídio Porque ele começou a ver Que as pessoas não o amavam E ele se sentiu fora da realidade Da sociedade E ele cometeu suicídio E você percebe o quanto Esse medo Ele gera essa morte E diabo com isso Eu vou dizer uma coisa aqui Eu sou neto de pastor Da Assembleia de Deus Pastor Hades Da Assembleia de Deus de Bangu E fui nascido e criado No Evangelho Pela Misericórdia do Sangô E hoje eu vejo Que nós, nós pastores Estamos com uma missão Extremamente difícil Porque nós estamos pegando Situações muito complicadas Onde transcede Apenas somente Nós pregarmos a palavra Mas temos que exercer Funções muito além disso daí Temos que ser pai Temos que ser amigo Temos que ser o pastor Temos que ser um psicólogo Temos que atuar Literalmente Na vida das pessoas Porque o negócio Parece que está estreitando O mundo já não precisa Nem falar do mundo Mas você está assistindo Um cenário mundial aí Então hoje você percebe Que é um acelerar Esse sentimento Na humanidade Do medo O pastor citou bem Que o Rio de Janeiro É uma escola para isso Então esse sentimento de medo Inclusive no próprio Nós chamávamos de juniores Adolescentes Que hoje já estão quase que jovens Começam aos 12 anos Já se sentindo E 12 anos já sendo mãe 12 anos já são mãe Então é complicado Você quer ver Um exemplo de medo Que acaba boicotando a gente Uma coisa bem simples Quem tem medo do escuro Ele pode apagar a luz todinha Ele consegue enxergar No meio do escuro Alguma coisa que não existe É algo assim que É impressionante O medo Ele boicota A gente se alta boicota Por causa do medo A gente deixa de fazer Certas coisas Por causa do medo Por alguma coisa que não existe Mas que na nossa cabeça A gente bota aquilo que existe E o satanás O medo não existe Mas tem possibilidade O elevador pode cair O avião pode cair Eu não vou dar de avião E cauterizamente da pessoa Ontem está vindo uma mensagem Que agora me veio também E elucidou aqui Tem tudo a ver com isso De um pastor que estava falando Sobre tatuagem da mente Que ele fala Uma pessoa quando vai fazer uma tatuagem Não, mas você quando faz uma tatuagem E bota a marca fora É porque ela já pensou E já está tatuada na cabeça Então se eu vou tatuar A minha mulher aqui É porque ela já está tatuada Na minha mente E ele fez toda uma coisa Porque isso O medo de alguma forma É uma tatuagem Realmente porque cauteriza Quer ver uma coisa Que não necessariamente É um medo ruim Que leva ao inferno Mas eu vou falar De uma experiência pessoal De família minha Eu tenho uma avó Que já é falecida Ruth Dores Lemos Fundadora do Instituto Bíblico Das Assembleias de Deus Como é o meu avô Primeiro instituto teológico Da Assembleia de Deus No Brasil São missionários americanos Eles viveram nos Estados Unidos Durante a Guerra Fria Guerra Fria era o seguinte A qualquer momento Vai cair uma bomba nuclear E vai ter tudo cheio de radiação As pessoas vão morrer Porque não vai ter comida Vai ter tudo contaminado E as pessoas viviam com bunkers E viviam tipo assim Sempre tinha comida Estocada Da alimentação Para pelo menos 6 meses Passou a Guerra Fria Ela fez a missão Veio para o Brasil Se você fosse na casa dela Ela faleceu uns 4, 5 anos atrás Tinha comida para um ano E ela estava no Brasil Economia boa Para um ano E ela todo dia Ela amava comprar geléia Sério Eu contava Eu não estou mentindo Ela gostava de geléia Tinha uns 20 potes de geléia Não estou mentindo E você ia na dispensa Tinha mais uns 30, 40 Aí todo dia ali Ela comprava pote Por que? Não que seja Mas o medo de alguma forma Que você vive Cauteriza a sua mente Você vive condicionado àquilo Claro que graças a Deus Para ela era comprar muita comida Algo que é bom Mas para muitas pessoas Você não presta Você não vale nada Você foi filho De uma prostituta Com um cara que nem sabe Quem é seu pai Pessoas que crescem Nessa condição Meu irmão O diabo vai Que é tatuamento delas E depois meu irmão A gente fala Mas por que cometeu suicídio? Por que que é isso? Porque se você for estudar O que está tatuado Na mente Pelo medo Daquelas pessoas Meu Deus do céu Mas deixa eu passar um pouquinho Que eu preciso ler aqui Um internauta Que mandou a seguinte Mensagem pra gente Gostaria de saber Se posso ter medo De morrer E ao mesmo tempo Eu já sou cristão Eu realmente acredito em Deus E Ele está no céu Mas eu tive Um monte de problemas E ainda estou com problemas Complicados de saúde Ou seja Parece ser uma pessoa Que luta Está na beira Então não é Uma pessoa Ah está com medo É uma pessoa que está vivendo O dia a dia De estou com doenças graves E para ser honesto Eu tenho muito medo de morrer Eu sei que eu não deveria Me sentir assim Coitado ainda Ainda sente culpa Além de sentir medo De morrer Porque se culpa De sentir De ter esse sentimento Mas ele fala assim Não consigo pensar em outra coisa Estou pecando? Qual o nome dele? Ele botou como W As iniciais W Desde a queda adâmica O homem nunca foi programado Para muitas coisas Uma delas é de morrer Ele não foi concebido Para morrer Ele não foi preparado Para morrer Ele não foi preparado Para perder Nenhum homem foi preparado Para perder uma esposa Para perder um ente querido Para perder seu emprego Ele foi para ter Ser Conquistar Essa era a missão do Adão Depois da queda adâmica Vieram as consequências Do pecado Assim como todo pecado Gera consequências Que o pastor falou Mas algumas programações Originais que nós temos Eu digo programação Para ficar um entendimento Mais fácil Não mudaram Você pode pegar O melhor psiquiatra do país Do mundo O melhor psicólogo Do país do mundo Se morrer um ente querido dele Ele vai sofrer muito Até sistematizam a dor Que é o luto Que são os cinco estágios do luto Qualquer pessoa que perde o emprego Faz sentir dor Então medo de morrer É um sentimento Extremamente natural Me assustaria muito Se você não tivesse O menor temor sobre isso É claro que eu tenho entendimento Como o pastor falou Que eu não tenho o menor medo De morrer Assim como eu conheço Pastores que tinham Fobias absurdas Sobre a morte E hoje ele tem A maior tranquilidade Porque ele quer estar lá Na casa do pai Ceando com ele Onde o pecado não pode tocar Mas isso é um sentimento natural O que preocupa é a culpa Não, pois é O que é o meu medo Mas é porque também A grande questão é que O medo de morrer Não é um sentimento isolado Porque geralmente eu falo assim Beleza, vou morrer Não, não tenho medo Cara, mas eu tenho uma filhinha Com um ano e sete meses Eu tenho uma esposa Quando você começa A somatizar um pouco Das pessoas que vivem Ao seu redor Você fala Que medo de deixar A minha esposa só A minha filha Então assim É aquilo que você falou Não é algo natural Assim, é natural O sentimento, tá querido Não sinta a culpa Porque pra mim São dois sentimentos complicados O medo com a culpa Quebra ele Eu acho que o maior problema disso André Foi os ensinamentos errados Que nós tivemos Há muito tempo atrás Primeiro ensinamento No céu nós não vamos conhecer ninguém E esse é o ensinamento Que a gente veio recebendo Durante anos Que a gente vai chegar no céu A gente não vai conhecer ninguém Porque a nossa memória vai ser apagada Então isso gera em nós Uma angústia tão grande Porque tipo assim Poxa, eu quero minha filha Eu quero minha filha Eu quero, tipo assim Eu quero ver Eu quero conhecer Eu quero abraçar Então isso em nós É uma dor muito grande Porque a gente fala assim A gente tá aqui A gente, pô Se ama, se gosta Se abraça Conversa Troca com a ideia Pô, e aquela situação Tipo assim De nunca mais Nunca mais No céu é isso, né É um pouquinho do céu Isso, não é? Essa convivência Que a gente tem em amor E eu creio, André Eu creio Que nós vamos se conhecer Porque a Bíblia fala Que naquele grande dia Você vai saber O cântico de Moisés Como é que você vai saber O cântico de alguém Se você não sabe Quem é a pessoa Você vai saber Quem é Jesus Porque se a pessoa Chega no céu Alguém fala assim Isso aqui é Paulo Beleza Beleza E aí, legal Tipo, eu quero começar Com a Posta do Paulo De sentar lá no céu Posta do Paulo Me conta aí Como é que foi aquela Que você passou No naufrágio lá E como é que foi Aquele negócio Que a cobra te mordeu Lá e trouxe É, o povo cai naquele Deu um novo nome É, você tá me entendendo Mas se eu só colocar Uma coisa acerca Do sentimento de medo Para a morte Eu acho que um dos Sem dúvida A família Deixar a família Tudo isso realmente Resulta nesse sentimento Mas eu acho que o sentimento Principal disso aí É o medo de sofrer Para morrer Também Mas toda morte gera Incondicionalmente O povo quer morrer dormindo Mas é agonizante É o que é complicado Para a família É o que é complicado A questão Eu não vou nem entrar Em eutanásia Mas isso O cara não está sofrendo muito Às vezes é pior Você ver o sofrimento Do que a morte Não é assim Não, poxa Senhor Eu já orei Por pessoas queridas minhas Que estavam sofrendo Antes E falei Senhor Leva logo Deus Porque ninguém quer ver Ele está matando Quem está à volta Desculpa um pouco Deixa eu fazer o seguinte Posso lhe cortar A gente vai para o break A gente estendeu um pouquinho Depois a gente volta Falando um pouco ainda Sobre Errado Sente medo De morrer E aqui eu parafrasei Um pastor Que aqui do Rio de Janeiro Eu não lembro Próximamente o nome dele Que foi um pastor Que falou isso Mas ele estava muito doente Deus usou ele muito em cura E pessoas perguntavam Mas vem aqui Você curou tanta gente E ele estava já com câncer Terminal e tudo E nas últimas oportunidades Que ele teve De falar com a igreja Ele falou o seguinte Olha Eu estou em paz Sei para onde vou Agora de duas rumas Ou Deus me cura E vocês verão A glória de Deus Ou Deus me leva E eu verei A glória de Deus Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim